Tenho vãs lembranças no meu triste fim Zombam desse resto de vida em mim São alguns detalhes, retalhos de ser Logo não serei, mas não sei esquecer No fim de uma rua tinha um casarão Pra que tanta reza antes da refeição? Tanta molecagem era eu e mais dois Eram tantas sorras que vinham depois Missa aos domingos, mas ao anoitecer Todas as janelas estavam a mexer Olhos curiosos de quem descobriu Que o mundo inteiro se cala no céu Só não há beleza Que possa a tristeza esconder E não há tristeza Que possa a beleza apagar Só se explica a vida Quando a morte se faz entender Mas a vida vinda Sem a morte poder explicar Lembro de uma festa Um olhar que me detém Um sorriso inquieto Me inquieta também Pelo dom do acaso Meu mundo mudou Nessa noite então descobri o amor Bicho de belúcia Cantiva e de nina Um balanço aflito no meu embalar Fraldas e chocados Levanta e cai Entre tanto choro Eu me descobri, pai Só não há beleza Que possa a tristeza Que possa a tristeza esconder E não há tristeza Que possa a beleza apagar Só se explica a vida Quando a morte se faz entender Mas a vida vinda Sem a morte poder explicar Lembro de um branco E de pouca paz Traço maternal Que o tempo desfaz Certo do final Que a vida conduz Logo se apagou Quem me deu tanta luz Mas saibam que a despedida Traz saudade Deixe amor Pra todos que eu deixo em vida Pros que a morte já levou Estando ao meio do caminho Sigo só Sem distração Me abrigo nessas duas lembranças Pra não morrer de solidão Por isso toda minha vida Eu temo em recordar Já não resta muito Antes de me ausentar Mas com muito brilho Eu me calo ao dizer Triste é quem não vive A vida pra ver